Entrou na própria mente, foda-se, passou reto Mas não é hora que ta vindo aqui, velho Ah, vai que se fuder, menor Vai que se fuder, velho Oh, 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 oh Esse afro-americano ta aqui, menor Sei lá, cara Eu to, eu to meio, pá É Cesar, aniquiloso Boa Como veja o meu açúcar Ida vucha pelo mesmo Não, 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 não Para não ter ocurrido.